Passaram sem pleno voo Pela relva brilha o sol Brisa vibra o som do ar Nesse dia azul Queria ser puro amor Voar como um beija-flor Desejo paz a todos nós Com raios lilás Desejo paz a todos nós Com raios lilás Pelos bosques aqui vou eu Pra sentir-me junto a Deus Como brilham os olhos teus Nesse dia azul Queria ser puro amor Voar como um beija-flor Desejo paz a todos nós Com raios lilás Desejo paz a todos nós Com raios lilás Queria ser puro amor Voar como um beija-flor Desejo paz a todos nós Com raios lilás Desejo paz a todos nós Com raios lilás Desejo paz a todos nós Com raios de amor Desejo paz a todos nós Com raios lilás Com raios lilás Tchau, tchau.